UCEP! 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 Realmente, esse ano é um ano muito importante para o Clube de Regatas Brasil. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar essa iniciativa. É o único clube que tem, que vai acontecer esse evento. Eu sei que grandes novidades outros virão para ser apresentado aqui no Clube de Regatas Brasil. Parabenizar toda essa equipe. Nós estamos torcendo para que o CRB seja um time de Série A. É para isso que nós estamos trabalhando. Eu, como conselheira, torço para todos aqueles que ajudam ao crescimento do Clube de Regatas Brasil. E dizer que realmente eu fico muito feliz. A Caixa se sente, na verdade, muito, eu posso falar assim, mas muito realizada e muito feliz nesse momento. Por quê? Porque a Caixa é uma das maiores patrocinadoras do futebol brasileiro. E ela está desenvolvendo essa parceria de patrocínio com o CRB, é muito importante. E nesse momento, está inserida aqui, na divulgação, nessa partida que nós vamos assistir, nesse evento aqui, para a Caixa é muito importante. É importante para o futebol, é importante para a relação com a Caixa. Com certeza, nunca imaginei, mas é uma oportunidade de ouro para qualquer torcedor do CRB, que acompanha todos os jogos do CRB no Rei Pelé. É uma oportunidade que é indescritível estar aqui nesse momento. E a gente saber que não é comum em outros clubes brasileiros. E a gente está tendo a oportunidade, nessa noite, de estar assistindo o jogo do CRB no cinema. Fico sem palavras a respeito disso. Queria agradecer primeiro a oportunidade que o CRB tem dado aos sócios torcedores. E queria dizer para o pessoal que continue fazendo sócio, porque isso é pioneiro no futebol brasileiro. E tem que crescer cada vez mais e trazer o torcedor junto com o clube. E foi maravilhoso. Gostei. Muito bom. Parabéns ao CRB e à Caixa, pessoal. Gostei. Muito bom.